Música Mega Events como os Jogos Olímpicos, eles trazem uma série de violações e trazem e suscitam uma série de debates e articulações do movimento social e da sociedade como um todo. Cidade Olímpica, recebendo tanta gente vinda de todas as partes do planeta e aqui no Rio os cariocas e fluminenses sendo removidos das suas casas, os impactos ambientais gerados por esses mega eventos, por tantas obras. Uma jornada que engloba todas as lutas. Rio 2016, Jogos da Exclusão. Debate, denúncia, militância. É com a organização dos movimentos sociais que há poucos dias do início da Olimpíada os impactos desse mega evento na rotina dos cariocas são discutidos. Como a despoluição da Baía de Guanabara, promessa política de legado olímpico e que está longe de ser alcançada. Se a baía está poluída não é por falta de recursos. O principal problema é que nós vivemos um déficit de democracia aqui no estado de janeiro. Os pesquisadores, os ecologistas, os pescadores que vivenciam a Baía de Guanabara, estudam a Baía de Guanabara há muito tempo, eles nunca foram ouvidos na definição dessas políticas públicas. Espaço também para pensar a internet como instrumento de lutas. Na verdade, 50% dos lares brasileiros têm acesso à internet. Então existe um problema muito grande de falta de acesso à internet. Seja por falta de investimentos de estrutura, por questões outras de políticas públicas, outros interesses econômicos que estão, enfim, premiando esse assunto. Mas o que a gente tem hoje em dia é, de fato, esse cenário de exclusão digital, onde as redes livres são uma alternativa para que as pessoas possam se conectar e possam acessar a internet. O segundo dia da jornada também marcou o início das operações da rádio Jogos da Exclusão, que funcionará durante toda a semana como veículo democrático e acessível para a discussão dos mais diferentes assuntos. A gente sabe o quanto a rádio é uma aliada na promoção dos nossos direitos e ela amplifica as nossas vozes. Então é essa proposta, estar aqui na praça, ouvindo e repercutindo o que acontece lá dentro, e debatendo e ouvindo também quem passa pelas ruas. As diversas vozes seguem se fazendo ouvir.